Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Max Verstappen estava vindo com tudo ali para tentar conquistar a pole do Grande Prêmio do Azerbaijão quando no finalzinho ali o Yuki Tsunoda acabou perdendo o controle do seu carro e batendo. O Carlos Sainz meio que se assustou ali com a batida e acabou perdendo o controle do seu carro também o que causou aí a bandeira vermelha encerrando precocemente a parte final do Q3. E o Max Verstappen por conta disso terminou apenas ali na terceira posição e ele no rádio reclamou bastante da bandeira vermelha na parte final do treino. Red flag, Max. Red flag. Yeah, this is so painful, man. I'm on the street circuit all the time, these stupid red flags in Q3. Man. Yeah, of course. Yeah, fucking hell. Unbelievable. Anyway. What position is that? P3. For what it's worth, you were Purple's Hector 1, Hector 2, and I don't believe you had a tow that Hamilton or Lufthansa had. Yeah. Yeah. Well, what can you do about it? Fucking shit show all the time like this in Q3. Peace. 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 O que é isso?